Fala, Lixentos! Bardo aqui. Hoje um vídeo de primeiras impressões, três fragrâncias. Ambreto Picape, da casa MDCI, Amberwood, da casa Killian e Apple Brand, da casa Killian. Quero agradecer ao meu amigo Miguel por ter mandado essas amostras. Miguel, muito obrigado pela sua gentileza. Vamos aí às primeiras impressões. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E, por favor, apoie o Bardo, apoie o canal Apotecário e deixe seu like. O canal Apotecário é o canal exclusivo da perfumaria de nicho no Brasil. Vamos aí à primeira amostra. Ambreto Picape, da casa MDCI Parfums. Estou extremamente curioso. Uma casa extremamente sofisticada. Tem uma vibe clássica. Está lá nos anos 80, 90, mas também tem uma vibe bem moderna. A casa extremamente sofisticada. Uma casa extremamente luxuosa. Eu já revisei algumas resenhas da casa no canal. E estou extremamente curioso por Ambreto Picape. Vamos lá. Vamos lá. Senhoras e senhores, o que é isso? Extremamente leve. Tem uma pegada, uma pujança clássica. Abre aqui com bastante abacaxi. Me lembrando até um pouco o Creed Aventus, mas só levemente por causa do abacaxi. Ah, eu sinto uma lavanda aqui. Uma lavanda extremamente leve. Bem pura, bem cristalina. Muito boa a fragrância. Maravilhosa a fragrância. Dessa vibe fresh. Isso aqui... Isso aqui num verão para um evento. Maravilhosa a fragrância. Lindíssima a fragrância. Estou pegando alguns ingredientes doces aqui também. Abacaxi. Lavanda. Nossa, olha. A sofisticação da casa MDCA aí é ímpar. DNA único. DNA único. Lavanda, abacaxi. Algum toque especiado aqui. Tudo naquela mesma linha de invasião barbárie, cuigra aramante. Tudo nesse mesmo DNA. Maravilhosa a fragrância. Gostei muito. Esse toque clássico, pungente. Levíssimo. Olha isso aqui no verão. Uma noite de verão, senhores. Musti Rave. Bela fragrância. Amber Topicap. MDCA e Parfums. Agora vamos aí a Amberwood. Da casa Killian. Amberwood. Da casa Killian. A vibração mais intensa, mais doce. Nossa, a casa Killian tem uns perfumes extremamente refinados. Tem uma descrição ímpar também. Isso aqui é muito sofisticado. Tô pegando aqui beijoim, algo balsâmico. Baunilha, um toque amadeirado do Wood. Isso aqui até um certo momento me lembra... Traz uma certa vibração, não que seja igual, mas de enigma da casa Roja Parfums. Aqui é uma fragrância mais buzzi, uma fragrância mais embriagada. Olha, uma fragrância mais... Olha, bem sofisticada. A fragrância extremamente doce. Bem buzzi, lembra conhaque, lembra... É a baunilha aqui, certamente. Beijoim também sinto aqui. Pachulhi, pachulhi... Né, isso aqui extremamente evento formal, à noite. Então, toque amadeirado aqui, muito bom. Fragança muito boa também. Quem gosta de fragrâncias embriagadas, musty rave. Beijoim, baunilha, toque de madeira. Bastante madeira aqui também. Deliciosa a fragrância. Amberwood, da casa Killian. Vamos aí, a última fragrância aí, dessas primeiras impressões. Última fragrância agora, Apple Brand, da casa Killian. Isso aqui é... Já me lembrou... Outra fragrância embriagada, mas tem um outro tipo de vibração. Aqui já me lembra aquela madeira de carvalho. Realmente, bastante madeira de carvalho aqui. A maçã, Apple ou a manzana, né? A maçã tá aqui. Só que a maçã... Ela tá mergulhada em alguma baunilha. A Apple Brand, realmente... Carvalho bem evidente, essa madeira de carvalho. Ah, isso aqui é muito sofisticado. E o interessante é que as fragrâncias da casa Killian... São fragrâncias, assim... São muito elegantes. Não tem aquela força enorme, mas... Isso aqui tem muita classe, viu, senhores? Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Madeira de carvalho, maçã, cinto baunilhas aqui também. Muito bom. Belíssimo perfume, Apple Brand, da casa Killian. Qual que eu gostei mais? Em primeiro lugar, certamente, foi Umbre Top Cap. Fragança mais refrescante. Tá um andar acima. Tem mais classe, tem mais sofisticação. Umbre Top Cap, na minha opinião, realmente... Roubou a cena aqui. Foi a cereja do bolo. Em segundo lugar, o que eu mais gostei, foi Apple Brand. Fragança com cheiro de madeira de carvalho, maçã, alguma baunilha... Ah, deliciosa. E em terceiro lugar, foi Amberwood, da casa Killian. É isso aí, senhores. Essas foram as minhas primeiras impressões desse perfume. Certamente vou trazer a revisão solo deles. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E, por favor, deixe seu like. Um abraço perfumado do Bardo. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.